E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui para mais um vídeo de Tank Online no canal Vamos continuar aqui a nossa série de Rumo à Lenda, olha só Tô aqui ó, com 1.220.000, tô aludido fazendo 5.000 de XP E faltam aí 35.000 pra upar de patente No caso aí, 7 dias, fazendo 5.000 por dia Vou vir na garagem, vou trocar aqui de combinação Vou mostrar pra vocês também o seguinte Eu estou melhorando, olha só, meu titã e o meu fumegante Eu já pertei pra ele melhorar alguns dias e faltam 5 dias Aqui pra ele melhorar Ele está aí com 13 melhorias, vai pra décima quarta se eu não me engano E aqui, também tá com 13 né, tá com 14 já E aqui já vai pra décima quinta, beleza? Tô esperando, eu não vou gastar cristal pra acelerar, não vou fazer isso Vou deixar aí de boa Mas nesse vídeo aqui eu vou jogar de caçador E de gêmeos MK5 Nem é... eu falei igual os antigos, né? M3, não é M2 É M2, vamos ver se eu me dou bem Não sei não, hein? Vamos ver Vou voltar aqui Se o jogo quiser, obrigado Eu ganhei um dia de conta premium Eu acho que todo mundo ganhou Se entrou no jogo Há uns dias atrás Conseguiu esse um dia de conta premium Eu peguei, já usei Enfim, só acelerou mesmo os 5 mil pontos Que eu sempre faço, né? Me ajudou a acelerar e fazer mais rápido Quando entrar na batalha eu volto Bom, galera, eu entrei aqui, ó Solikansky E tem lenda aqui, hein? Aí complica Entrei em partida que a minha patente Não é a maior? Talvez, enfim Vamos lá E a Juggie, né? Hoje não E o cara soltou a Gold, hein? É Brincadeira Eu com o Gêmeos M2 Eu vou ter que Ficar bem mais atento Ah, vamos lá, vai É, fomos mesmo Ô, Lucas, vocês viram o manobra? O cara ia fazer uma manobra ali Vocês viram, né? Ele ia pegar aquela Gold ali Só com a manobrinha Todo mundo tem proteção contra Gêmeos aqui, mano Não pode O pessoal tem proteção contra tudo Tá, vamos pra cá Tem um cara aqui de Magnum aqui, ó É Só que a Shift me prendeu aqui, né? Como é que eu saio daqui agora? Vou arriscar Consegui Ah, é Vou falar pra vocês que meu Vocês devem ter ouvido um barulho aí Meu Meu Shift tá ativando sozinho Se eu trocar E o pior é que o Shift não tá Tipo Se eu abrir outra página aqui Começar a escrever, sei lá Ele não ativa não Só no tanque mesmo Não é uma loucura Ativou sozinho meu Overdrive Vocês viram? E tá assim Um tempinho já Eu posso Trocar de botão E voltar pro Shift de novo Que aí desbuga Só que eu tô com preguiça Então vamos aqui Nogue vida Mas acho que vai acontecer de novo Tô com 60 pontos E tô bem Vamos lá Tô sem Drug, né Beleza 60 pontos Também quarto Tem uns caras com alteração Contra gelo De carroceria, no caso, né Ó, vamos ver se o meu Overdrive vai ativar Se ele ativar agora Vai ser até bom, né Que eu tô perto de um oponente Enfim Ó, não ativou não, né Agora eu que usei É, às vezes ele buga Às vezes não buga É uma loucura Isso é um Overdrive, mano Levei Nossa, o dia que ele se jogou no buraco Ele caiu no buraco, né Foi jogado Levei mais um Vou morrer Muito bom, digo Já vi ali Já vi ali que ele tinha errado O último A gente tá bem Pela combinação, né Pelo GMC-M2 Porque a gente tá indo bem Manda bala nele Beleza Beleza E esse carinha aqui Opa Calma Calma Beleza Olha, tem um Zangão ali Lupazzo Zangão e seu Overdrive Que Dura 20 segundos Mas carrega com 2 Então ele é pra sempre Esse é o Zangão Tem um cara que sabe que eu tô aqui Olha ele aqui Tava ele Não é possível Aí o jogo Tanto zoeira Vocês viram isso O cara me levantou Com um tiro E virou, né E eu ia matar ele ali Que eu usei Overdrive Eu queria encontrar na batalha O O Filho do Vento Eu acho que ele migrou Mas eu não sei se Ele manteve o mesmo Nick E eu não achei nenhum Nick Dele Depois que migrei não, né Só falta ele do pessoal lá do Dos ícones do BR, tá ligado Já viu o Folot Já viu o Rodolfo Falta só ele agora Filho do Vento É o Sefri 2014 Que é a conta principal dele, né O O Vespinha Com gêmeos Você tá sem Overdrive, meu amigo? Você veio pra cima sem Over? Errei Ó, tá 4x2 pro meu time, então Eu não tenho obrigação nenhuma De mandar bala aqui Ferrou Não, não, não Somos daqui Ah, tomei tiro de Fomegante, mano O meu time tá ganhando de 5x2 5x3, quer dizer E aí, mano, e agora? Como é que você faz? Defensor? Usando defensor é covardia Morreu Olha o Isda, eu ajudo você Tentar aqui, pelo menos Aí, é nóis Eu sei que ele não usou o Delete Porque não apareceu ali a caveirinha, né O agente sabe Se ele tivesse Tivesse aparecido a caveirinha ali em cima Eu nem teria ajudado ele, né Porque ele ia se matar Né? Vamos lá Vamos jogar mais um pouquinho 7x7 tá até bom, né Eu não tiro essa pintura mais, né Vou deixar as pinturas aí, tá ligado Só até Deixar até eu terminar a série Só de Lembrança do BR, tá ligado Não tem outro mapa, não Pode tá caindo uma Gold Eu jogo sem fone, né O pessoal Reclama aí que eu deixo a Gold passar Eu tô sem fone Pra eu prestar atenção ali na Que a Gold tá caindo É se eu não tiver prestando atenção no jogo mesmo Tipo, se eu não tiver atirando em ninguém Se eu tiver nascendo Aí eu peço atenção ali Mas na maioria das vezes eu não vejo mesmo É, eu vi que o cara pegou ali, ó Eu tô olhando pra tela aqui no centro da tela, né Aí eu nem vejo aquilo ali É Gold Até porque também o O Jugger quando mata alguém Aparece com a mesma cor ali, né Enfim Isso aí deveria ter mudado há muito tempo Mas o pessoal não muda isso, não Esse aqui é o modo cerco, né O cara tá de Tá de protetor, mano Não O Titã dele é de protetor O Fumegante dele é M2, né Mas esse overdive tá acabando já Olha ele ali, ó Vou ficar aqui pra pegar esse ponto Ih, segura Vou usar meu overdive logo Porque as vezes ela ativa sozinho Como eu falei, né Ó, aqui eu já tô numa batalha Que a minha patente é uma das maiores Apesar de eu tá com M2 Eu devo fazer mais ponta aqui do que na outra, né E esse cara tá com o overdrive também Sério? Aí não, hein Pena que eu tô de M2 Vou conseguir Dá pra eu levar esse aqui pelo menos? Não Agora não dá mais, não Ele fez o overdrive ali meio torto Pra longe do ponto Mas é modo cerco, então Mesmo assim vai dar pra ele pegar o ponto ali Olha esse caçador prime, ó Olha aqui, legal Vamos lá, time Vamos lá que tá pra gente segurar Eu vou vir pelo lado de cá, ó Vem cá, meu filho Coisa rápida Ih, que raio é esse? Ainda bem que tem esse raio aí Posso ficar mais escondido? Esse cara acho que no máximo aqui Vem lá, amigão Quietinho Acabando já Ih, o cara tá de overdrive ali Eu vou usar Boa, garoto 2x0 pra nós Próximo ponto tá onde? Aqui no meio O cara ali pode atirar infinitamente O Anthony aqui, ó Ele pode atirar de forma infinita Porque Ele tá com a imunidade A chama ali, ó A chama, né Pode atirar de boa Enfim, né Aqui não tem muito o que fazer, não Mas tá 2x0 Então Temos uma margem aí Vou lá pro meio Usar o meu overdrive Tentar Chegar lá e usar, né Boa, meu time já levou todo mundo Dá pra eu ficar pegando o ponto daqui do cantinho? Olha Aí sim, ué Mamute, você não viu nada Sou homem daqui Sou homem daqui Que? Que mentira Eu tava parado Como é que Me atingiu Me atingiu Ele tava parado também Vocês viram isso? Que roubem E aí Olha o Anthony ali Falando ali Ele tem a imunidade lá A chama lá, ó Isso Parabéns pra mim Eu sou perfeito Vocês viram? Ali qualquer pro player já fez Tá ligado? Parabéns Parabéns Vamos lá Ó Eu Posso me dar ao luxo Se bem que o ponto aqui Meu time já completou, né Capturou, quer dizer Outro ponto é o B O B tá aqui no canto Deixa eu acelerar aqui Beleza Boa 4 a 0 Beleza Pega aqui Segura ele Boa Peguei os dois E o outro tem o overdrive O outro aqui tem o overdrive Ferrou Morreu Boa Boa Pegou o cara ali em cima Ah, tem outro aqui Eu não vi Dá pra levar ele Dá pra levar ele Ah, GG Vitória Pra cá fiquei em quarto Pro 1M2 Tá de boa, né Bom, galera Então como eu disse Todo dia eu vou fazer aí Os 5 mil pontos Certo Pra O pai ir o mais rápido possível Tô com 20 mil ali Digamos assim, né E eu tenho que chegar em 55 mil Faltam 35 Então Faltam 7 dias aí Se eu conseguir manter aí Esses 5 mil pontos Todo dia Às vezes a net cai Atrapalha Às vezes Pode faltar luz também, né Então não posso Confirmar nada não Mas então é isso Beleza Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo